A carga de plumas de algodão foi encontrada pela polícia escondida num galpão. Aqui tá toda a carga, totalizando 104 fardos. A mercadoria foi roubada semana passada em Chapadão do Sul, cidade na divisa de Mato Grosso do Sul com Goiás. O material foi localizado depois da prisão dos assaltantes. Dentro do caminhão foram encontrados os aparelhos bloqueadores de sinais e os dois indivíduos que haviam cometido, praticado o roubo a essa carga. A dupla disse que o carregamento estava guardado em um galpão em Indiara, cidade a 100 quilômetros de Goiânia. O espaço pertence a Oswaldo Novaes, conhecido como Oswaldo Baiano, que já foi prefeito do município. Segundo a polícia, ele seria o chefe da quadrilha especializada no roubo de algodão, que atuava em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. Tinha em Goiás esse receptador que encomendava essas cargas já com o cliente certo para poder revender. O algodão roubado é do tipo exportação, usado na alta costura. Tinha como destino o Egito e a China. A polícia acredita que a quadrilha esteja envolvida em pelo menos 20 assaltos. Um prejuízo para os proprietários de aproximadamente 25 milhões de reais. Outras quatro pessoas que fariam parte da quadrilha ainda estão sendo procuradas. A mercadoria roubada era revendida usando notas falsas. Ele estava esquentando a mercadoria com notas fiscais do Distrito Federal, do Pará, do Maranhão.